Missão do Homem Inteligente na Terra Espírito Protetor Bordeus 1862 Ferdinando Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que fosseis uma das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usásseis em benefício de todos. Porque é uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos um instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro põe nas mãos de seu ajudante não indica que ele deve cavar? E o que diriais se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu senhor? Diriais que isso é horroroso e que ele deve ser expulso? Pois bem, não se passa o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir, entre os seus irmãos, a ideia da providência? Não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá direito ao salário prometido, ou merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? Pois o será, não o duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil ao fazerem progredir a humanidade. Muitos, infelizmente, a transformam em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência, como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições advertindo-o de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Seja bem-vindo ao canal de filosofia, a filosofia do espiritismo. Se você gostou, aproveite, clique no sininho para receber nossas notificações e compartilhe. Quem acredita na paz, divulga o bem. Seja bem-vindo ao canal de filosofia, a filosofia do espiritismo. Seja bem-vindo ao canal de filosofia do espiritismo.